Porque quando você tenta construir uma sociedade onde existe a ideia de Deus, da alma e de uma vida futura, existe muito mais resistência dos indivíduos aos naturais embates da vida. Porque eu tenho força para atravessar as crises quando eu digo Deus está vendo, vai passar. Deus está no comando, vai melhorar, vai ficar melhor. É uma característica natural da fé o homem desenvolver em si um elemento chamado esperança. A esperança é uma das filhas da fé. Então, quando retirou-se do homem a ideia da existência de Deus e arrancou-se do coração humano a fé, arrancou-se junto a esperança de dias melhores. Tente encontrar um materialista que diga que o mundo vai ser melhor no amanhã. Vai ser difícil de achar. Porque aqueles que dão crer em Deus não têm muitas expectativas de melhora na sociedade que vivemos. O pensamento é, vai piorar. Isso vai piorar e muito. Está ficando cada vez pior e vai piorar ainda mais. Porque ao se retirar Deus, as esperanças de uma sociedade melhor desaparecem. E por esse motivo, o homem se torna profundamente ansioso. Por que das crises de ansiedade do hoje? Porque nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Eu tenho muita angústia sobre o dia que vai vir. Então, o sequestro da fé criou os fenômenos de ansiedade que nós estamos vendo hoje. Mas não foi só isso. Deus também, através da fé, oferecia um segundo elemento muito importante. Além da esperança, oferecia para nós a segurança. A sensação de que Deus está me protegendo. Se meu filho está doente, mas eu vou orar a Deus e vai melhorar. Então, eu tenho a sensação de que tem alguém que me cuida. Alguém que está vendo a minha vida. Alguém que se importa comigo e que vai tentar organizar as coisas para que o pior não aconteça. Isso é uma consequência da fé. Quando eu retiro a fé das pessoas, quem cuida de mim? Ninguém. Desenvolve-se um medo colossal nas pessoas em função da inexistência do espiritual. E isso predispõe a um segundo fenômeno chamado depressão. Do mesmo jeito que a esperança, quando ela não existe, nos produz ansiedade, quando não temos segurança, nos produz depressão. Dois grandes males do presente.